Olá meninas do Cafezinho da Tarde, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Karina Barber e eu sou responsável pelo Ministério Cafezinho da Tarde. Estamos com uma série de estudos sobre 24 mulheres da Bíblia. Esse mês estamos estudando sobre a vida de Marta. E em cada estudo, cada estudo mensal, nós temos um tópico de imersão, onde nós estudamos um pouco sobre o dia a dia bíblico, situações e fatos sobre as histórias da Bíblia. O tópico de imersão de hoje, ele é enterro. Para cada mulher que a gente estuda, a gente tenta colocar um tópico de imersão que faça sentido para a vida daquela mulher, que a gente entenda um pouco mais sobre a vida daquela mulher. No Planner Mulheres Como Eu, que é o nosso Planner do Ministério, a gente tem para cada mulher que a gente está estudando, os tópicos de imersão e o estudo histórico daquela mulher. Oi Marciana! E a gente tem aqui, né, o mês de junho, Marta, tópico de imersão e enterro, estudo histórico, mulheres em Lucas, que vai ser o próximo estudo que eu vou estar fazendo com vocês no domingo, se Deus quiser. Mas vamos lá. Vamos falar sobre esse tópico de enterro. Esse é o livro que eu uso como base para os tópicos de imersão. Ele é o Baker Ilustrado, é o guia para o dia a dia nos tempos bíblicos. Vou abrir aqui no capítulo sobre enterro. Vou tirar aqui os meus marcadores. Eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas interessantes. Olha, essa aqui é uma ilustração sobre a morte de um membro familiar. Era colocado em ação, né, os rituais. Aqui seria a encenação, vamos colocar assim, de como teria sido o funeral de Jesus, né, o enterro de Jesus, como é que teria acontecido. Então, a pintura, uma arte de pintura. Aqui, estava falando, né, que era indigno nascer, não ser sepultado, né, e ser consumido por animais selvagens, seria abutres, esse tipo de coisa. Então, aqui tem uma imagem, né, dessa cena horrorífica, que seria isso. A cultura judaica, no primeiro século, praticava o segundo enterro, que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Uma vez que a carne, né, e o músculo tinha, a palavra seria, ter sido consumido, né, os ossos, os ossos eram colocados em uma pedra, um caixão de pedra, como vocês podem ver aqui, e esse caixão de pedra era chamado um ossuário. Então, eles tinham dois enterros, eles tinham esse primeiro enterro, que era durante a, vamos colocar assim, ah, eu não queria usar a palavra apodrecer, mas, infelizmente, é essa a palavra, né, quando essa parte do nosso corpo, ela estaria sendo consumida pela terra, vamos colocar assim, e dissolveria, né, e daí o restante, os ossos, eram recolocados dentro desse, dessas caixas, né, de limestone, né, pedra-limão. Aqui, ah, é uma tumba, e essa tumba, ela é feita na pedra, né, e ela é mais ou menos o que seria utilizado na época de Jesus, ali, onde haveria feito dentro de uma pedra uma escavação, e daí você colocaria o corpo em descanso lá dentro, e colocaria uma pedra fechando como porta, essa, essa, ah, esse sepulcro, né, a palavra seria sepulcro. Pronto, queria mostrar pra vocês essas imagens, e eu vou começar o estudo agora, é, item por item. O cuidado ao corpo do defunto cabia inteiramente à família, cabia inteiramente à família e amigos próximos. Então, quem ficava responsável, né, pelo sepultamento do indivíduo ali, era sua família imediata. Os israelitas não praticavam a prática do embalsamento, então, era comum ali, pra algumas culturas daquela época, o embalsamento, que era, eles tiravam, né, as partes internas do corpo, é, o cérebro e tal, e daí eles colocavam, embalsamavam o corpo com óleos, óleos e esse tipo de coisa, e daí, é, isso fazia com que o corpo, é, inclusive no próprio, ah, na cultura egípcia, eles faziam também a mumificação, né, onde eles enrolavam ali com, com gases e com, é, tecidos especiais, os corpos, pra que eles pudessem estar, é, utilizando esse, ahm, esse, esses, é, caixões, vamos colocar assim, é, para os ricos, né, para as pessoas nobres, eles estavam utilizando esses caixões, e eles colocavam os corpos embalsamados. Então, esse não é o caso, não é o caso dos israelitas. Eu, é, com exceção de duas pessoas que a gente vê descrito na Bíblia, que foi Jacó e José, foram as únicas pessoas que a Bíblia descreve que tiveram seus corpos embalsamados. Ahm, então, no caso, quando a pessoa falecia, eles estavam em realmente uma corrida contra o tempo, contra o processo de decomposição, essa seria a palavra que eu queria usar, né, decomposição do corpo. Então, quando a pessoa morria, eles ainda tinham a questão de que, para os israelitas, tocar em um corpo em decomposição, é, fazia com que a pessoa que estivesse tocando aquele corpo, estivesse, é, ritualmente impura. Então, assim, ainda tinha isso, né, que você, quando tinha uma morte na família, você era o responsável, você estaria ritualmente impuro pra diversas, é, situações dentro daquela cultura, né. Ahm... Foi um passo importante na entrada na terra prometida, já que foi a primeira pedaço de terra comprado, né, por Abraão, daquela, aquela terra que o Senhor prometeu pra ele, né. Embora os túmulos ficassem fora da cidade, os reis de Judá, da linhagem de Davi, foram sepultados na cidade de Davi. Então, os reis, eles tinham ali um local, é, de honra nesse sepultamento, né. Honra também ia àqueles sepultados no túmulo familiar, como Ruth prometeu a Noemi. Então, oi, boa noite, Sheila. Ruth, ela prometeu, né, a Noemi, que aonde ela iria, aonde ela fosse, o seu Deus seria o seu Deus, e aonde ela seria sepultada, Noemi, é, Ruth também estaria ali com ela. Então, você vê que honra não é apenas por os reis, né, se você, assim, estar junto das pessoas da sua família, era uma questão de honra pra eles também. Falha em sepultar alguém era motivo de desgraça. A gente sabe a história daquela mulher, né, na Bíblia, que teve seus filhos, é, não sepultados, e que ela ficou ali seis meses, se eu não me engano, é, ao lado do corpo, né, em decomposição dos seus filhos, tangendo os animais silvestres deles, né. Então, eu imagino ali o desespero daquela mãe que acordava todos os dias naquela situação, é realmente uma situação muito triste. E houveram algumas situações especiais de sepultamento, né. O Senhor enterrou Moisés e se mostrava o seu relacionamento com Deus, né. Moisés, ele tinha um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que o próprio Senhor foi o responsável, né, a pessoa que fez isso. O homem que pede para sepultar seu pai antes de seguir Jesus. Aí, aqui vem pra aquela história, né, pra você entender bem. Quando, é, esse homem pede isso pra Jesus, às vezes a gente, pelo menos eu, ficava sem entender. Nossa, como assim, o pai dele, ele quer esperar o pai dele morrer, né, ou o pai dele tá doente, o que é que tá acontecendo que ele quer esperar pra sepultar o pai? Mas isso era por causa da tradição, justamente desse segundo enterro. Então, ele queria que o pai dele fosse sepultado, e daí ele esperasse esse período, onde os músculos, né, estariam aí no processo de decomposição, e quando estivessem apenas os ossos um ano, depois eles pegassem esses ossos e colocassem nessa caixa. Então, era isso que ele queria esperar, né. E o terceiro exemplo de sepultamento, ele tá ligado ao batismo. Então, ele é o sepultamento que nós lemos nas escrituras, que o nosso corpo, ele morre pro pecado, no processo de batismo, né, de imersão, e quando você levanta, você está viva pra Cristo, né. Então, esses são, é, as, é, os estudos, né, o material com relação a enterro. Na vida de Marta, a gente vai encontrar uma ocasião de enterro, né, onde Lázaro, ele morre, e a gente vai ver em que é que isso daqui vai se tornar útil, pra gente compreender um pouco melhor a vida de Marta, e o que ela passou, e o que ela tem a nos ensinar. Então, eu espero vocês domingo, a gente vai estar estudando, se Deus permitir, sobre a vida de Marta, tá bom? Um beijo pra vocês, Deus abençoe a vida de vocês, e que vocês tenham um fim de semana abençoado, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.